Chupando gostoso, tô enlouquecendo Ai que delícia, continua fazendo Já vai metendo, vou gostar de novo Em cima da pica, é mais gostoso Chupa o teu ovo, lamba a cabeça Eu me revelo dentro da treta Fode minha chota, fode minha buceta Fode minha chota, fode minha buceta Toma buceta, toma buceta Da safadona que tu respeita Fode minha buceta, fode minha chota Fode minha chota, fode minha chota Bá DJ Danilson Só na minha chota Fode minha chota, fode minha chota Fode minha buceta, fode minha chota Bá DJ Danilson Só na minha chota Bá DJ Danilson Só na minha chota Bem jocando, bem jocando Toma pequenininha, tão pequenininha Delereco, delereco Bá DJ Danilson Fode, 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 fode Fode, 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 fode É o safadona do bigodim Da buceta, da buceta, da buceta É o safadão do bigodinho, é o safadão do bigodinho Deixa o baile rolar, só com as brebas do meu mano Rianço cessada, não tem jeito Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder É o safadão do bigodinho, é o safadão do bigodinho WC, 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 WDL5 É o safadão do bigodinho, é o safadão do bigodinho